Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando principalmente da parceria com Dragon Ball, né? Todo mundo sabe que essa parceria já foi vazada há alguns dias, mas hoje teve atualização massiva no jogo e muito mais coisa foi descoberta em relação a isso que eu acho bem importante compartilhar aqui com vocês, beleza? E bom, pra começar, eu quero falar sobre as missões que vão chegar aí por conta dessa parceria. Todo mundo sabe, né? Que provavelmente vai ter desafio e hoje, mano, isso foi vazado de acordo com o Ian's Hits, que vai ter um conjunto de tarefas, né? Chamado Stamina, que tem relação com Dragon Ball, e um novo menu especial de evento, que também incluirá uma tela de recompensas. A gente pode ver então essa imagem vazada e pelo jeito essa imagem, tipo esse menu, vai ser dentro do próprio jogo, tá? Então eu não sei se vai ser igual o Naruto, que a gente tinha que se inscrever no site lá do Denindo, né? E tudo mais, pra fazer as missões, talvez do Dragon Ball não seja num site, seja dentro do próprio jogo, tá ligado? Vai ter um menu diferenciado aí pra essas tarefas, alguma coisa do tipo. Além disso, né? Ele também comentou que é o que tudo indica, a cápsula de energia, né? Da corporação Cápsula, que já tinha sido vazada há alguns dias, ela vai estar na ilha do jogo. Então, tipo assim, esse aqui é apenas um palpite. Não sei se essa cápsula vai ter relação com as missões, a gente coletar elas, alguma coisa assim, ou vai ser uma espécie de item, né? O consumível chegando no jogo. O meu palpite é que vai ter relação com as missões, tá? Mas pode ser, né? Algum novo item também aí chegando. Só que eu não boto, né? Minha mão dizendo que vai ser um item, porque já tem meio que um item vazado, que eu já vou comentar com vocês. Mas primeiro, eu não quero falar sobre as missões. Como eu disse, vai ter missão, né? E tudo mais. O que não é, tipo, não vai ser uma grande novidade. Mas uma parada bem interessante que hoje foi vazado, é que, pelo jeito, a Zadelta do conjunto aí que vai chegar do Dragon Ball vai ser a Zadelta Cápsula Espacial, né? Que é do Dragon Ball mesmo, porque já foi vazado texturas aí dela nos arquivos, como dá pra ver nessa imagem aí, manos, com o codinome Estamina Vigor. E, manos, como eu disse, né? O conjunto de tarefas, né? Que foi vazado do Dragon Ball se chama Estamina. E essa Zadelta, né? Essa textura, Estamina Vigor, ou seja, né? Tem relação com o Dragon Ball. E provavelmente, né? Levando em conta esse design, é a Cápsula Espacial, né? Como dá pra ver nas imagens abaixo, tá? Então, manos, o que acontece? Eu acho que vai ser muito parecido com o evento do Naruto, tá? Vai ter aí vários desafios pra gente fazer e vai ter uma recompensa grátis, que é uma Zadelta. Se a gente parar pra pensar, as duas recompensas grátis, né? Que tiveram nos dois eventos do Naruto, né? As melhores recompensas, no caso, foram as Zadelta, né? Kurama e também Mando. Então, pode ser que o Dragon Ball vai se repetir. A mesma coisa vai acontecer. Talvez a única diferença, né? Como eu disse antes, é que talvez não seja num site, né? Que a gente vai se inscrever pra fazer os desafios do evento Dragon Ball. Talvez seja dentro do próprio jogo, mas o formato é basicamente o mesmo. Não foi vazado ainda as missões, tá? Desse evento, mas eu não sei como é que vai ser. Se vai ser tão difícil, né? Como foi esse último aí do Naruto, que muita gente nem fez, tá ligado? Pra pegar a Zadelta, porque tava bem complicado, bem difícil mesmo, né? Muito demorado, enfim. Talvez é porque games dê uma facilitada nesse evento, né? Do Dragon Ball, porque viu que a galera, né? Reclama um pouco no último evento do Naruto. Então, de qualquer forma, tá aí então, né? Desafios vão chegar. Vai ter a Zadelta graça também, aparentemente. E, bom, né? Outra coisa que eu já tinha falado, inclusive, aqui no canal, né? Que também é muito parecido com o evento do Naruto, é que, pelo jeito, vai mudar o estilo do ônibus de batalha. Porque já tinha sido vazado que o design atual do ônibus vai sair do jogo, né? Ali em agosto. E já foi vazado que a parceira com o Dragon Ball vai acontecer no final de agosto. Então, tudo isso se encaixa também. E, bom, né? Agora sim, falando de um item, né? Como eu disse pra vocês, eu acho que a cápsula não vai ser um item. Porque, olhem só, mano. De acordo com Ian Zitzner e também outros leakers, claro, vai estar chegando Kamehameha. Exatamente. Então, o palpite de muita gente é que pode ser um item mítico, né? E a cápsula não vai ser um item mítico. E por que eu tô falando de raridade mítica? Porque se a gente também parar pra pensar, na primeira vez que chegou Naruto no jogo, teve o item mítico, né? Que foi a Kunai. E, mano, pode ser que também a mesma coisa vai acontecer. Ser um item mítico chegando. E eu realmente, né? Sinto que o Kamehameha poderia ser um poder mítico, tá ligado? Assim como a gente teve lá na temporada da Marvel, né? Vários poderes míticos. O Kamehameha se encaixaria muito bem. Mas é claro, né? Pro Kamehameha chegar no jogo, ia ter que ter, sei lá, o NPC do Dragon Ball também no mapa, né? Pra gente derrotar e pegar o poder. Alguma coisa assim. De qualquer forma, fica aí, então, em aberto. Não foi vazado ainda que vai ser um item, né? Como dá pra ver, ele escreveu ali embaixo que pode ser um gesto ou, quem sabe, né? Relação com o modo por tempo limitado. Por exemplo, a manopla infinita do Thanos, né? Chegou só no modo por tempo limitado um bom tempo atrás. Então, ainda tudo tá aí aberto, tá ligado? De qualquer forma, eu acho, né? Que será muito legal o Kamehameha chegar aí sendo um item mítico, né? Um poder mítico nas partidas casuais do jogo. De qualquer forma, se tiver a confirmação, né? Sobre isso, eu vou estar atualizando vocês por aqui. Mas o que interessa é que, pelo jeito sim, né? Isso vai estar chegando sendo gesto, né? Sendo poder em algum momento. E pra fechar, então, outro vazamento que teve hoje e também muito importante é com relação a uma nova skin chegando. E eu estou falando do Bills. Exatamente, mano. O Deus da Destruição, pelo jeito, vai estar chegando aí no jogo também, tá? Vale lembrar vocês, né? Que eu já comentei que tinha sido vazado pelos leakers que o Goku e o Vegeta, né? Iam estar chegando e agora o Bills também foi vazado. E outra coisa importante, né? Foi vazado que vai chegar quatro skins nesse pacote. Então, três delas, pelo jeito, já foram vazadas. E são três skins masculinas. O meu palpite é que essa última skin que não foi vazada vai ser uma skin feminina, tá? De qualquer forma, tá aí, então, né? Outra possível skin desse pacote. Também não é confirmado, né? Claro, vale sempre falar isso aqui. Mas, né? Geralmente, os vazamentos estão corretos. Então, tá aí, né? Bills, Goku e Vegeta podem estar chegando primeiramente no Fortnite, beleza, rapaziada? Uma parada que realmente deixou muita gente feliz, né? Afinal, são três personagens muito, né? Muito conhecidos aí no Dragon Ball. Agora sim, manos, mudando de assunto, né? Pra terminar o vídeo falando de mudanças no mapa. Olhem só, manos. O Condomínio Canyon, né? Quando for modificado pela Árvore da Realidade vai se chamar Bangalô Florido, beleza? Então, esse vai ser o nome do local. Achei bem interessante. Ficou legalzinho o nome. E outra, né? Parada com relação à mudança no mapa é que, pelo jeito, o Clarindiário também será um local modificado pela Árvore da Realidade e vai se chamar Florindiário, beleza? Esse nome não vai mudar tanto, né? Mas, enfim, vai ter mudança no local. Então, de fato, a Árvore da Realidade vai modificar muitos locais aí até o final da temporada. Inclusive, manos, essa mudança aqui no Clarindiário, pelo que eu notei, muita gente não gosta, né? Mais do Clarindiário. Um local que deu pra notar que a galera já tá enjoando um pouco, né? E tudo mais. Então, aparentemente, essa mudança que vai ter no local vai deixar, né? Muita gente contente por aí. E, na verdade, manos, mais um assunto aqui é sobre correções de bugs, tá? Que a Epic Games avisou no Twitter. Um deles é com relação a SMG de combate, que ela está disponível, né? Em partidas competitivas. Só que isso foi um erro, tá? Por parte deles. Eles estão trabalhando, né? Para remover e também estão trabalhando para resolver, né? Itens das máquinas de vendas que não deveriam estar nas listas de partidas competitivas. E outro bug avisado é esse aqui, ó. Estamos investigando um problema no qual alguns jogadores não conseguem entrar em partidas públicas do impostores ou começar suas próprias partidas privadas. Então, se você tá sofrendo com esse problema também, a Epic Games já está investigando. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí, né? Que você achou desses vazamentos com relação ao Dragon Ball. Pelo que dá para notar, né? Acho que vai ser bem parecido com o evento de Naruto, de fato. Vai ter mudança de estilo aí do ônibus de batalha, né? Vai ter desafios com a Asa Delta gratuita, né? Aparentemente, sendo a melhor recompensa. Pode ser, né? Que chegue também um item mítico, né? Assim como a Kunai foi lançada primeiro. Talvez, né? O Kamehameha seja o item mítico aí do Dragon Ball, né? O poder mítico, no caso, ia ser muito louco, né? Tudo que eu falei aqui não é nada 100% confirmado porque a Epic Games ainda não falou nada sobre o assunto. Só que, claro, geralmente os vazamentos estão corretos, né? Então, comenta o que você achou disso aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque me ajuda muito também. E, claro, né? Mande aí para os seus amigos que gostam muito aí de Dragon Ball para saber, né? Todos os detalhes que a gente sabe até o momento dessa parceria que vai chegar no jogo, né? Pelo jeito, final do mês que vem. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo.